Mãe a laranja no chão me cortei, meu amor tá de maréu, mãe a laranja no chão me cortei, Mãe a laranja no chão me cortei, meu amor tá de maréu, mãe a laranja no chão me cortei, Mãe a laranja do chão de curtir 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 Ágil. 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 Boa, agora, agora! Boa, agora, boa! E a laranja do chão, e a laranja do chão, e a laranja do chão.